Olá pessoal, mais uma vez relatando o nosso problema aqui, vocês conseguem enxergar o nosso esgoto a céu aberto devido às obras que fizeram lá em cima, como eu já relatei no meu primeiro vídeo trancaram todas as nossas redes lá em cima, a Sanepar não acha jeito, já foi pago os impostos de esgoto onde até então, esse aqui é o fundo da minha casa, vocês podem ver, esgoto a céu aberto onde também já entrei em contato com outros órgãos competentes, até mesmo vigilância sanitária, meio ambiente porque até então, eu sei, não é permitido mais fossas, Sanepar mandou fechar a fossa aqui e ia fazer esgoto não fizeram, não abriram e nós estamos nessa situação aqui, como vocês podem ver a gente faz as necessidades lá dentro de casa e escorre tudo aqui, pelo quintal olha só a situação que nós estamos vivendo aqui é o terreno da casa 254 onde a gente não vence com essa água parada, podre fedor, bicho ratos mosquitos e nós estamos cansados dessa situação aqui e alguém vai ter que resolver isso aqui é os fundos da minha casa tudo contaminado terra tudo contaminada os cachorros ficando doente imagina nós, né? nós não morrer de covid, a gente vai morrer de de dengue ou sei lá de outras doenças, né? que essa água venha causar e tá assim, ó céu aberto escritaria de obras não resolve Sanepar não resolve prefeita não resolve ninguém resolve nada e assim nós estamos esse vídeo é de agora, né? hoje nós estamos em dia 4 de de março onde estou esperando notícias desde dezembro e ninguém resolve nada aqui fica meu alerta de indignação como moradora pagadora dos seus impostos porque as casas que não são de invasão são todas legalizadas os impostos tudo certinho com a Sanepar com a prefeitura e nós estamos assim e nós estamos em dia 5 de março 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 e nós estamos em dia 5 de março